Capítulo 3 – Da chegada dos elfos e do cativeiro de Melkor Durante longas eras, os Valar viveram em bem-aventurança, à luz das árvores, por trás das montanhas de Aman, mas toda a Terra-média jazia em penumbra à luz das estrelas. Enquanto as lamparinas brilhavam, ali tivera início um crescimento que agora estava interrompido, porque tudo voltara à escuridão. No entanto, os seres vivos mais antigos já haviam surgido. Nos mares, as grandes algas. Na Terra, a sombra de árvores imensas. E nos vales dos montes, envoltos no manto da noite, havia criaturas sinistras, velhas e fortes. A essas terras e florestas raramente vinham os Valar, à exceção de Iavana e Oromê. E Iavana costumava caminhar ali, nas sombras, lamentando o desenvolvimento e a promessa da primavera de Arda estarem suspensos. E ela lançou um sono sobre muitos seres que haviam surgido na primavera para que não envelhecessem, mas esperassem para despertar numa hora que ainda viria. No norte, porém, Melkor aumentava suas forças e não dormia, mas vigiava e trabalhava. Os seres nefastos que ele havia pervertido andavam à solta, e os bosques escuros e sonolentos eram assombrados por monstros e formas pavorosas. E em Utumno reuniu ele ao seu redor seus demônios, aqueles espíritos que primeiro lhe haviam sido leais nos seus dias de esplendor e se tornado mais parecidos com ele em sua depravação. Seus corações eram de fogo, mas eles se ocultavam nas trevas, e o terror ia à sua frente com seus açoites de chamas. Balrogs foram eles chamados na Terra-média em tempos mais recentes. E naquela época sombria, Melkor gerou muitos outros monstros de variados tipos e formas que por muito tempo atormentaram o mundo. E seu reino cada vez mais se espalhava na direção sul pela Terra-média. E Melkor construiu também uma fortaleza e arsenal não muito distante do litoral noroeste para resistir a qualquer ataque que viesse de Amã. Essa cidadela era comandada por Sauron, lugar-tenente de Melkor, e seu nome era Angband. Ocorreu que os Valar se reuniram em conselho por estarem perturbados com as notícias que Yavanna e Oromee traziam das terras de fora. E Yavanna falou diante dos Valar. Poderosos de Arda, a visão de Ilúvatar foi breve e logo se dissipou, de modo que talvez não consigamos adivinhar, contando os dias, a hora exata. Contudo, estejam certos do seguinte. O momento se aproxima. E dentro dessa era, nossa esperança será revelada e os filhos despertarão. Deixaremos então desoladas e repletas de maldade as terras de sua morada? Será que eles caminharão nas trevas enquanto nós temos a luz? Eles chamarão Melkor de senhor enquanto Manwë tem seu trono na Taniquétio? Não! exclamou Tulkas. Vamos iniciar a guerra imediatamente. Já não repousamos demais da luta? Nossas forças não estão renovadas? Será que um ser sozinho rivalizará conosco para sempre? No entanto, a pedido de Manwë, Mandos falou, dizendo Nesta era, os filhos de Ilúvatar de fato virão. Mas não neste momento. Além disso, está escrito que os primogênitos chegarão nas trevas e contemplarão primeiro as estrelas. Grande luz está reservada para seu declínio. À Varda, eles sempre irão recorrer em momentos de necessidade. Afastou-se então Varda do conselho e olhou das alturas da Taniquétio, contemplando a escuridão da Terra-média, abaixo das inúmeras estrelas, pálidas e esparsas. Começou ela, neste instante, um enorme trabalho, a maior de todas as obras dos Valar, desde sua chegada à Arda. Apanhou os orvalhos de prata dos tonéis de Teuperion e com eles fez estrelas novas e mais brilhantes para a chegada dos primogênitos. Por isso, ela, cujo nome, desde as profundezas do tempo e da construção de Eã, era Tintalee, a Inflamadora, foi mais tarde chamada pelos elfos de Elentari, Rainha das Estrelas. Carnil e Luinil, Nenar e Lumbar, Alcarinquee e Elemiree, ela criou naquela ocasião. E muitas outras das estrelas mais antigas, ela reuniu e dispôs como sinais nos céus de Arda. Wil-Arim, Telumendil, Soronumee e Anahima. E Meneu-Makar, com seu cinturão cintilante, prenúncio da última batalha que ocorrerá no final dos tempos. E bem alto ao norte, como um desafio a Melkor, ela pôs a balançar a coroa de sete estrelas poderosas, Valacirca, a foice dos Valar e sinal do destino. Disse que, no momento em que Varda encerrou seus trabalhos e eles foram demorados, quando Meneu-Makar foi subindo pelo céu e a chama azul de Elohim cintilou nas névoas, acima dos limites do mundo, nessa hora os filhos da terra despertaram. Os primogênitos de Ilúvatar. Perto da lagoa de Kuiv-Enen, a água do despertar, iluminados pelas estrelas, eles acordaram do sono de Ilúvatar. E enquanto permaneciam ainda em silêncio, junto a Kuiv-Enen, seus olhos contemplaram antes de mais nada as estrelas dos céus. Por isso, eles sempre amaram o brilho das estrelas e reverenciaram Varda e Lentari, mais do que qualquer outro vala. Nas transformações do mundo, as formas das terras e dos mares foram destruídas e refeitas. Rios não mantiveram seus cursos e montanhas não permaneceram firmemente enraizadas. E não há como retornar a Kuiv-Enen. Disse, porém, entre os elfos que essa lagoa ficava à grande distância, a leste da Terra-média e ao norte, e que era uma baía no mar interior de Elkar. E esse mar estava onde anteriormente haviam estado os sopés da montanha de Iluim antes que Melkor a derrubasse. Muita água fluía para ali das regiões montanhosas a leste, e o primeiro som ouvido pelos elfos foi o de água corrente e o de água caindo na pedra. Muito tempo viveram eles em seu primeiro lar junto à água, à luz das estrelas, e caminhavam pela terra maravilhados, e começaram a criar a fala e a dar nomes a todas as coisas que percebiam. A si mesmos chamaram Kendi, querendo dizer àqueles que falam com vozes, pois até então não haviam conhecido nenhum outro ser vivo que falasse ou cantasse. E uma vez aconteceu de Oromeê cavalgar mais para o leste em sua caçada, e ele se voltou para o norte, às margens do Elkar, e passou à sombra das Orokami, às montanhas do leste. E então, de repente, Nahar começou a relinchar muito e estancou, imóvel. E Oromeê se perguntou o que seria e ficou calado. Pareceu-lhe ouvir ao longe, no silêncio da terra sob as estrelas, o canto de muitas vozes. Foi assim que os Valar encontraram, afinal, como que, por acaso, aqueles por quem há muito esperavam. E Oromeê, ao contemplar os elfos, encheu-se de admiração, como se eles fossem seres inesperados, maravilhosos e imprevistos, pois assim sempre será com os Valar. De fora do mundo, embora todas as coisas possam ser prenunciadas em música ou previstas em visões remotas, para aqueles que realmente entrem em Eã, uma coisa de cada vez os apanhará desprevenidos, como algo novo e inaudito. No início, os primogênitos de Ilúvatar eram mais fortes e imponentes do que se tornaram desde então. Mas não eram mais belos, pois, embora a beleza dos Kendi, nos dias de juventude, superasse qualquer outra que Ilúvatar tenha feito surgir, ela não pereceu, mas vive no oeste, e a tristeza e a sabedoria a enriqueceram. E Oromeê amou os Kendi e os chamou em sua própria língua de Eldar, o povo das estrelas. Esse nome, entretanto, mais tarde só foi usado por aqueles que o seguiram na estrada para o oeste. Contudo, muitos dos Kendi se apavoraram com sua chegada, e isso era obra de Melkor, pois, em retrospectiva, os sábios declararam que Melkor, sempre alerta, foi o primeiro a se dar conta do despertar dos Kendi e enviar as sombras e espíritos malévolos para espioná-los e armar-lhes emboscadas. Ocorreu assim, alguns anos antes da chegada de Oromeê, que se qualquer elfo se perdesse longe de casa, sozinho ou em pequenos grupos, era frequente que desaparecesse e nunca retornasse. E os Kendi diziam que o caçador o apanhara e sentiam medo. E, de fato, as mais antigas canções dos elfos, cujos ecos ainda são relembrados no oeste, falam de formas sombrias que perambulavam nas colinas que se erguiam a partir de cuivienen, ou que passavam, de repente, encobrindo as estrelas. Ou ainda do cavaleiro sinistro montado em seu cavalo selvagem, que perseguia os caminhantes para apanhá-los e devorá-los. Ora, Melkor sentia um ódio imenso de Oromeê e temia seus passeios a cavalo, e ele ou mandou realmente seus servos obscuros como cavaleiros, ou espalhou rumores mentirosos com o objetivo de que os Kendi evitassem Oromeê se algum dia o encontrassem. Foi assim que, quando Naar relinchou e Oromeê de fato surgiu entre eles, alguns dos Kendi se esconderam e alguns fugiram e se perderam. Mas aqueles que tiveram coragem e permaneceram rapidamente perceberam que o grande cavaleiro não era nenhuma forma saída das trevas, pois a luz de Amã estava em seu semblante e todos os mais nobres elfos se sentiram atraídos por ela. Entretanto, pouco se sabe daqueles infelizes que caíram na armadilha de Melkor, pois quem, entre os seres vivos, desceu aos abismos de Utumno ou percorreu as trevas dos pensamentos de Melkor? É, porém, considerado verdadeiro pelos sábios de Erexia que todos aqueles Kendi que caíram nas mãos de Melkor antes da destruição de Utumno foram lá aprisionados e por lentas artes de crueldade corrompidos e escravizados. E assim Melkor gerou a horrenda raça dos orques por inveja dos elfos e em imitação a eles de quem eles mais tarde se tornaram os piores inimigos. Pois os orques tinham vida e se multiplicavam da mesma forma que os filhos de Ilúvatar e nada que tivesse vida própria nem aparência de vida Melkor jamais poderia criar desde sua rebelião no Ainulim Dalee antes do início. Assim dizem os sábios e no fundo de seus corações negros os orques odiavam o senhor a quem serviam por medo criador apenas de sua desgraça. Esse pode ter sido o ato mais abjeto de Melkor e o mais odioso aos olhos de Ilúvatar. Oromeê demorou-se um pouco entre os Kendi e então voltou veloz por terra e mar a Valinor trazendo notícias a Valmar e falou das sombras que perturbavam Cuivienen. Alegraram-se então os Valar e no entanto sentiam alguma dúvida em meio ao júbilo e debateram muito qual seria a melhor decisão a tomar para proteger os Kendi da sombra de Melkor. Oromeê porém voltou de imediato à Terra-média para morar com os elfos. Manve refletiu muito em seu trono na Taniquetio e procurou o conselho de Ilúvatar. Descendo então a Valmar convocou os Valar ao Círculo da Lei e até mesmo Ulmo do mar de fora compareceu. Disse então Manve aos Valar. Este é o conselho de Ilúvatar em meu coração que devemos reconquistar o domínio de Arda a qualquer custo e liberar os Kendi da ameaça de Melkor. Com isso alegrou-se Tulkas mas Auli se entristeceu prevendo os danos ao mundo que deveriam resultar desse combate. No entanto os Valar se prepararam e partiram de Amã prontos para a guerra resolvidos a atacar as fortalezas de Melkor e encerrar o assunto. Jamais Melkor se esqueceu de que essa guerra tivera início pelo bem dos elfos e de que eles haviam sido a causa de sua derrocada. Contudo os elfos não tiveram nenhuma participação nesses atos e tem pouquíssimo conhecimento sobre o ataque da força do oeste contra o norte no início de seus dias. Melkor enfrentou a investida dos Valar no noroeste da Terra-média e toda a região sofreu grande destruição. Mas a primeira vitória dos exércitos do oeste foi rápida e os servos de Melkor fugiram perseguidos até o Tumno. Então os Valar cruzaram a Terra-média e montaram guarda para vigiar Kuivienem. E daí em diante os Kendi nada souberam da grande batalha dos poderes senão que a terra tremia e gemia sob seus pés e as águas mudavam de lugar. E ao norte havia clarões como os de enormes fogueiras. Longo e angustiante foi o cerco a o Tumno e muitas batalhas foram travadas diante de seus portões das quais nada chegou aos ouvidos dos elfos a não ser rumores. Nessa época a forma da Terra-média foi alterada e o grande mar que a separava de Amã se alargou e se aprofundou. Ele também avançou costa adentro e formou um golfo profundo mais ao sul. Muitas baías menores foram abertas entre o grande golfo e Eucarachê no extremo norte onde a Terra-média e Amã se aproximavam. Dessas a baía de Balar era a principal e nela desembocava o caudaloso rio Sirion que descia das regiões elevadas recém-erguidas ao norte Dorthonion e as montanhas ao redor de Itlum. As terras do extremo norte tornaram-se ainda mais desoladas nesse período pois lá o túmno havia sido escavada a enorme profundidade e seus subterrâneos estavam cheios de fogos e de grandes contingentes de servos de Melkor. Finalmente porém os portões de Itlumno foram arrombados e seus salões destelhados e Melkor foi refugiar-se no canto mais profundo. Tulkas apresentou-se então para defender os Valar. Lutou com ele e o imobilizou com o rosto no chão e Melkor foi acorrentado com Angainor a corrente que Auli havia feito e levado prisioneiro e o mundo teve paz por uma longa era. Não obstante os Valar não descobriram todas as poderosas masmorras e cavernas ocultas com astúcia muito abaixo das fortalezas de Angband e o túmno. Muitos seres malignos ainda ali permaneceram e outros se dispersaram e fugiram para as trevas e perambularam pelos lugares desolados do mundo à espera de hora mais nefasta e Sauron não foi encontrado. Porém quando a batalha terminou e das ruínas do norte nuvens enormes se ergueram e esconderam as estrelas os Valar conduziram Melkor até Valinor com os pés e mãos atados e vendas nos olhos e ele foi levado ao círculo da lei ali prostrou-se aos pés de Manwë e implorou perdão mas sua súplica foi negada e ele foi levado à prisão na fortaleza de Mandos de onde ninguém consegue escapar nem vala nem elfo nem homem mortal vastas e fortes são essas construções e elas foram erguidas a oeste da terra de Amã lá Melkor foi condenado a permanecer ao longo de três eras antes que sua causa voltasse a ser julgada e ele pudesse mais uma vez implorar perdão reuniram-se então novamente os Valar em conselho e se dividiram no debate pois alguns e desses um era o principal sustentavam que os Kendi deveriam ter a liberdade de perambular à vontade pela terra média e com sua habilidade ordenar todas as terras e curar seus estragos já a maioria temia pelos Kendi no mundo perigoso em meio a ciladas da penumbra iluminada pelas estrelas e além disso estavam tomados de amor pela beleza dos elfos e desejavam sua companhia ao final portanto os Valar convocaram os Kendi a vir a Valinor para ali se reunirem aos pés dos poderes à luz das árvores para sempre e Mandos rompeu seu silêncio dizendo e assim está determinado dessa convocação decorreram muitas desgraças mas os elfos de início não estavam dispostos a dar ouvidos à convocação pois até então somente haviam visto os Valar encolherizados em guerra à exceção apenas de Oromee e estavam dominados pelo pavor Oromee foi portanto enviado novamente até eles e escolheu entre eles embaixadores que se dispusessem a vir a Valinor falar em nome de seu povo e esses foram Inguê Finguê e Eue que mais tarde se tornaram reis e quando lá chegaram eles se espantaram com a glória e a imponência dos Valar e sentiram enorme desejo pela luz e pelo esplendor das árvores e então Oromee os levou de volta a Cuivienen e eles falaram a seu povo aconselhando-os a obedecer à convocação dos Valar e a se transferir para o oeste foi então que ocorreu a primeira cisão dos elfos pois os familiares de Inguê a maior parte dos familiares de Finguê e Eue foram influenciados pelas palavras de seus senhores e se dispuseram a partir e acompanhar Oromee e esses ficaram conhecidos para sempre como o Zeldar nome que Oromee deu aos elfos no início em sua própria língua muitos porém desrespeitaram a convocação preferindo a luz das estrelas e a amplidão da terra média ao rumor das árvores e esses são os avari os relutantes e nessa época eles se separaram do Zeldar e só voltaram a se encontrar passadas muitas eras os Zeldar prepararam então uma enorme marcha partindo de sua primeira morada no leste e se organizaram em três grandes grupos o menor e primeiro a iniciar viagem era liderado por Inguê o senhor supremo de todos os elfos ele entrou em Valinor e está sentado aos pés dos poderes e todos os elfos reverenciam seu nome jamais porém retornou nem voltou a lançar seu olhar sobre a terra média os Vaniar eram seu povo são os belos elfos amados por Manvé e Varda e entre os homens poucos falaram com eles em seguida vinham os Noldor um nome de sabedoria o povo de Finwë são os elfos profundos amigos de Aulê e eles são celebrados em música por terem lutado e trabalhado penosamente e por muito tempo nas antigas terras do norte o grupo maior vinha no final e eles são chamados de Teleri pois se demoraram no caminho e não estavam totalmente decididos a passar da penumbra para a luz de Valinor demonstravam enorme encantamento pela água e aqueles que chegaram finalmente ao litoral do oeste ficaram apaixonados pelo mar passaram a ser na terra de Amã os elfos do mar os Falmari pois criavam música ao lado das ondas da arrebentação dois senhores tinham eles pois eram muito numerosos Ewee Singolo que significa manto cinzento e Owee seu irmão foram esses os três clãs de Eudalie que tendo passado para o extremo oeste na época das árvores são chamados de Calakendi elfos da luz mas houve outros Eudar que de fato partiram na marcha para o oeste mas se perderam no longo trajeto se desviaram ou ainda permaneceram nas costas da terra média e esses eram em sua maioria do clã dos Teleri como será relatado a partir daqui eles moravam eles moravam a beira mar ou perambulavam pelos bosques e montanhas do mundo mas seus corações estavam sempre voltados para o oeste a esses elfos os Calakendi chamavam de Humaniar já que nunca chegaram à terra de Amã e ao reino abençoado mas também os Humaniar e os Avari eles chamam de Mori Kendi elfos das trevas pois jamais contemplaram a luz que existia antes do sol e da lua disse que quando as hostes de Eudalie partiram de Cuivienen Oromee cavalgou à frente montado em Nahar seu cavalo branco de ferraduras de ouro e passando na direção norte pelas margens do mar de Eucar eles se voltaram para o oeste diante delas nuvens imensas pairavam ainda negras no norte acima das ruínas da guerra e as estrelas naquela região estavam ocultas nessa hora não poucos sentiram medo e se arrependeram e deram meia volta e foram esquecidos longa e vagarosa foi a marcha do Zeudar para o oeste pois as léguas da terra média eram incontáveis fatigantes e inexploradas nem desejavam os elfos apressar-se pois estavam maravilhados com tudo o que viam e sentiram vontade de morar próximo a muitas terras e rios e embora todos ainda estivessem dispostos a caminhar muitos antes temiam o fim da viagem do que ansiavam por ele assim sempre que Oromee se afastava tendo às vezes outras questões às quais dar atenção eles paravam e não avançavam até que ele retornasse para guiá-los e aconteceu depois de muitos anos viajando dessa forma que os Eldar seguiram por uma floresta e chegaram a um rio enorme mais largo do que qualquer outro que já tivessem visto e do outro lado do rio havia montanhas cujos picos pontiagudos pareciam perfurar o reino das estrelas disse que esse rio era exatamente aquele que mais tarde foi chamado de Anduin o grande e sempre foi a fronteira da região ocidental da Terra-média já as montanhas eram as Itaeglir as torres de névoa nas fronteiras de Eriador eram entretanto mais altas e mais terríveis naquela época e haviam sido erguidas por Melkor para impedir a cavalgada de Oromee ora os Teleri por muito tempo habitaram a margem oriental daquele rio com o desejo de ali permanecer mas os Vaniar e os Noldor o atravessaram e Oromee os conduziu pelas passagens nas montanhas e quando Oromee já estava mais adiante os Teleri contemplaram os montes sombrios e sentiram medo ergueu-se então alguém do clã de Aui que sempre ficava mais para atrás no caminho Lengue era seu nome ele renegou a marcha para o oeste e levou consigo um grupo numeroso na direção sul descendo pelo grande rio e esses desapareceram do conhecimento de seus parentes só retornando depois de muitos anos eram os Nandor e se tornaram um povo isolado diferente dos familiares a não ser por amar a água e quase sempre habitar as proximidades de cachoeiras e cursos d'água sabiam mais sobre seres vivos árvores e plantas aves e bichos do que quaisquer outros elfos em anos posteriores Denethor filho de Lengue voltou-se afinal para o oeste e conduziu parte daquele povo através das montanhas para entrar em Beleriand antes do surgimento da lua afinal os Vaniar e os Nandor transpuseram as Ered Luin as montanhas azuis entre Eriador e a região do extremo oeste da Terra-média que os elfos mais tarde chamariam de Beleriand e as companhias de vanguarda atravessaram o vale do Sirion e desceram pelas costas do grande mar entre Drengist e a baía de Balar quando viram porém um medo imenso abateu-se sobre eles e muitos se afastaram embrenhando-se nas matas e montes de Beleriand Oromeê então partiu de volta a Valinor em busca dos conselhos de Manmê e os deixou e as hostes de Teleri aceleraram e as hostes